Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu odeio a minha cara. Estou aqui na Praça 7, Pirulito Praça 7, porque hoje é 7 de setembro. Ai, não dá pra virar, porque o cabelo bagunça. Estou aqui na Praça 7, porque hoje vai ter desfile, né? Porque o Brasil é 7 de setembro, então a gente vai. Eu vou gravar pra vocês um pouquinho. Um pouquinho não, vou gravar tudo. Deve ser umas duas horas de desfile. Não sei, porque eu nunca vim. Aí eu vim aqui com a Amanda, minha amiga, que está aqui. Vou mostrá-la. Arrumando a pulseira. Acho que eu nunca fui ver uma pulseira assim. E a Júlia também, do Happy Holly. Se vocês não assistiram o vídeo, assistam. Ela também vai vir. Mas é porque eu fiquei... Eu tô encucada, entendeu? Eu vou guardar meu celular aqui, que eu tô compreendendo que alguém me roube. Mas, enfim, gente, olha que bonita essa praça 7. O Mário é pra vocês. Já volto. Beijinho. É só vocês. Eu vou ficar com a gente. Eu tô jogando meu celular. Eu vou ficar com a gente. Agora eu vou poder querer. Ele tá no calor. Passa, o portal. Vá lá. Não é hora. Uma pessoa. E aí, quebrai? Uh! 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 O amor pelo colégio e a séria crença na grandeza desse país. Aproxima-se do palanque o grupamento escolar do Exército Brasileiro. Chega ao palanque uma representação da Academia Militar das Agulhas Negras e da Escola Preparatória de Cadeira. Foi criada ao término da Segunda Guerra Mundial em agosto de 1945. Tendo à frente o Estado-Maior e o grupamento de oficiais da organização militar. Sobre o comílio, seus alunos são verdadeiros difusores do papel e da imagem do Exército. Além de constituírem potenciais futuros líderes das sociedades mineira e nacional. A missão do Colégio Militar é assegurar a melhor formação... Júlia está aqui. Amanda, cadê a Amanda? Amanda está aqui. Sol, um som, um delícia. Vindo para gravar um sexto. Pode ser. Ah, mas está bacana. Muita melanina. Soldado do Exército. Como você, os todos. Olha na condução do ensino, na instrução e na administração daquele estabelecimento de ensino. Bem como contribui... Exército, a força terrestre na defesa, no ensino. Exército, a força terrestre na defesa. Que todos os fornos dos estados brasileiros, bem como o Distrito Federal, fosse representado em foros deles. À frente do palanque, um grupamento de mulheres com comando daquela na sua área regional. Desfila à frente do palanque, um grupamento de militares do Exército Brasileiro, composto por mulheres. A presença feminina teve início da década de 90, quando passaram a ser admitidas na escola de administração do Exército Brasileiro. A linha Bélica, com a sua admissão na escola preparatória de cadentes do Exército. Na escola de Sardegno Logística, pelo centro de instituição de aviação do Exército. Desfila agora no décimo segundo palanque. Este desfile está formado por equipamentos armados e equipados para o cumprimento de suas diversas missões. À frente da tropa, o Major Zago, comandante da companhia. A linha Bélica, comandante da guerra mundial, que contribuíram a atuação de base no Egito, em Angola e no Haiti. Recentemente, entregou a força de participação complexa do ano superior das tropas brasileiras para o sul, conhecido como Desembrada. É, está uma vaca na cadeira. Ao longo dessa estrada, foram construídos 11 quilômetros de linhas telegráficas, a fim de manter... Uhul! Brasil! 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 Material aeronáutico de Lagoa Santa, pelo Espadrão de Saúde de Lagoa Santa. A instituição possui 19 regiões. Um comando de policiamento especializado. Um comando de aviação do estado. Um comando de policiamento rodoviário. Um comando de policiamento de meio ambiente. E 67 batalhões operacionais, que executam policiamento ostensivo geral. Além de causar comunidades especializadas responsáveis pela repressão glorificada. O que demanda o treinamento específico nas áreas de operações especiais. Ajuda um treinamento aéreo. Cada dia mais um nosso policial militar. E somos os esforços para a construção de um ambiente mais seguro em Minas Gerais. Polícia Militar de Minas Gerais. 243 anos cultivando valores para melhor proteger você. O Colégio de Inadentes da Polícia Militar de Minas Gerais. E novembro dos militares e seus familiares. É hoje uma escola que se consolidou na sociedade mineira. Como modelo de educação de qualidade. Por cultivar valores. Toma liberdade. Representatividade. Responsabilidade. E respeito. Em novembro deste ano o Colégio de Inadentes. Complicará-se. Serviões das mudanças da própria sociedade. E aos novos processos de conhecimento. E atualização de grados curriculares. Polícia Militar de Minas Gerais. Inadentes. É composto por nove companhias representativas das diversas comunidades. Existente na capital e região metropolitana. 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 A unidade do Domínio Camargo é localizada pelo Instituto de Inadentes. É responsável pela Educação e Excelência do Instituto de Inadentes. Tem a perspectiva de atingir reconhecimento. em referência à população de educação pública em Minas Gerais, as unidades do Colégio Tiradente de Vila. A unidade gameleira é hoje a unidade responsável por 1.300 de dois alunos, estando localizada dentro do 5º Batalhão de Polícia Militar do bairro Gameleira. O Colégio Tiradente da Região Metropolitana de Meio Horizonte está sob o comando da Tenente-Coronel Lívia Mendes de Azevedo Alves e, com muito orgulho, traz-se para a Avenida. Andando a tradição! Fechando o batalhão de desfile, 80 professores e os valores e conhecimentos transmitidos aos alunos, no sistema de ensino da Polícia Militar, o público tem dos livros e da ciência. Nossos professores também ensinam a cultivar a amizade fraterna, o civismo. Abre o desfile, a banda de música da Polícia Militar. A presença de músicos profissionais nos quadros da Polícia Militar é uma tradição que remonta às suas origens em 1700, o centro de atividades musicais da Polícia Militar. Comanda o batalhão de desfile, o Tenente-Coronel Silvano Teodoro Pimenta. A primeira companhia é formada por cadentes da Academia de Polícia Militar. De escolas de formação de oficiais da Academia de Polícia Militar. Entre as agoniações do início da Polícia Militar, uma vez que a gente tem dois anos de 2004, foi a direção do maestro e do subterente músico Alonso Salles Pereira. que é composta por profissionais da Polícia Metar envolver os mentais devidores civis, cuja missão princípua é desenvolver a gestão dos riscos de desastre e gestão dos desastres. O corpo do Pelotão representa a presença da mulher em nossa instituição, como que a 27 do Rio presenta com referência, um serviço de qualidade, ao lado do cobreio da promoção do espaço social e da construção da sanitaria. O 5º Pelotão representa o sistema de saúde na atividade policial metar, que é composto por oficiais do quadro de oficiais de saúde e praças auxiliares de saúde, que atuam nos serviços de suporte médico e farmacêutico. O 3º Pelotão representa o patalelo de operações policiais especiais, que atuam em operações específicas, que extrapolam a capacidade de atendimento de direitos policiais e ocorrências com prefeitos. O 4º Pelotão representa o patalelo de polícia de guardas, que vivem a integridade física de seus ocupantes, bem como a proteção de suas instalações metais. O 5º Pelotão representa o policial metar, uma função de proteger nossa glória e falda, além de defender o desenvolvimento sustentável e feliz. A Companhia Independente Dom Mães, uma ferramenta imprescindível para ajudar a promover... sempre sete anos de existência, e o escândalo para o Gênesis da excelência na prestação dos serviços e seus valorosos soldados do mundo.